Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Beyond the Souls. Amiguinhos, olho aberto, porque está a sair este episódio hoje, a meia da tarde, e às 18 horas vai sair já outro episódio. Vocês estão fartos de me partir a cabeça? Zés, hoje temos dois episódios de Beyond the Souls, e eu quero vos ver todos aí e arrebentar esse botãozinho do like. Amiguinhos, nós ficámos aqui, nesta espécie deste cemitério no episódio passado, com a Jodie, no qual encontramos aqui, digamos, uma série de medalhões, medalhões esses que eu neste caso vou ter que levar de volta, acho eu, que é isso que temos que fazer. Será que isso gravou no sítio certo? Ai, 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 estava a vir uma tempestade de areia, foi precisamente aqui que nós terminámos, amiguinhos. Vamos ter que ir embora, eu acho que é para aqui, será, é provável, não é? Mas não aceleras, cabalito, para, é isso, vou ter que lá chegar a casa, hum, antes do quê? Vou ter que lá chegar a casa antes desta tempestade de areia. Mas eu não sei se tu vais a tempo, vais a tempo, Rico. Oh my God, essa situação está-se a complicar, não dá? Se calhar paravas aqui. Ai, 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 ai. Então, ah, estás a brincar. Oh my God, a sério? Acho que eu só comprei com isso, rage. Vá lá, pega! Vá lá, pega, gás, parta-o! Não quero pegar, Jay! Não quero pegar! A entidade está a voltar. Temos tempo para casa. Acho que isso não vai ajudar. Não podemos fazer nada. O meu pai já te disse, não podes lutar contra o espírito. Ela vai lutar contra o espírito. Olha para isto, meu! O que é que é para fazer, Zez? O que é que é para fazer? Hã? Ivo dentro de casa? Isto é mante. E há esta manta, meu! Nós vimos esta manta no ano passado. A minha mãe, Teu, a... Como fez a mãe dela. Que puta de arrepio, Zez! E ela também me deu isto. O medalhão que faltava. O quinto talismã. Oh, meu Deus! Fui aqui que tudo começou. Tenho de ver com muita atenção. Lembrar-me de todos os detalhes. Eles invocaram um espírito qualquer, meu! Estes malucos! Estes malucos! Oh, meu Deus! Vocês metem-se a brincar com coisas que não percebem, meu! Estes malucos. Foram eles que invocaram isso. Estavam perdidos. Cheio de ódio contra o homem branco. Eles trazem espírito para matar inimigos e ter vingança Mas ele voltou-se contra eles Ele ainda tinha fome Fome de sangue E a Itzó está de volta Ele está de volta para nos matar Os seus antepassados são os guardiões que protegem esta casa, certo? Eles sabem que erraram, por isso voltaram para nos protegerem Do mal que eles libertaram Se eles trouxeram esta entidade para aqui Então tem de haver uma maneira de mandá-la de volta para o mundo dela Mas como? Açaram um ritual para abrirem a passagem Ainda me lembro do encantamento Mas o ritual está perdido no passado A Júlia já viu o ritual Eu vi o ritual na minha visão Eu preparo tudo e a senhora pode ajudar-me com o encantamento Oh my god, vais criar isso onde é de casa? Ele está a chegar Ah, não vou ter que fazer isto Eu lembro-me mais ou menos do símbolo Sei lá como é que era o símbolo Uma fogueira Eu tenho fogueira Uma fogueira com este vento? Oh my god Uma fogueira com este vento, Jody E tu és maluca, meu Ok, alguma coisa para acender fora Ok, assim talvez acendam com a Zagrolina E contas as cenas aos outros não? Para te ajudarem? Não vais pegar fogo em ti próprio, minuto Ah, tá bem Isso, fós Eles até ficam a bater mal os dois Oh my god, se eu já não me lembro que os eram os símbolos Ela bem disse que era para ficar atento Não me diga isto sou eu que vou ter que desenhar os símbolos, não? Ah, vá lá Oh my god, sei lá, Zez Eu acho que era o X Será? É isso Está certo? Agora estou lhes mais Eu tenho que lembrar-te de todas as posições dos corandeiros Oh my god Sei lá, Zez Ah, vá lá Que ela está a fazer isso sozinho E agora? É isso É exatamente isso Ok Agora cada um de vocês tem de ficar ao pé de um talismã E cada talismã tem de estar ligado a uma alma Mas falta um Nós só somos quatro E só cinco talismãs Precisamos de uma quinta alma para completar o ritual Isto é uma loucura, Chaudi Vamos morrer se não vamos lá para dentro agora mesmo Merda Merda Ei, Weyden está Weyden Weyden Espera É isso Temos as cinco almas Chama Sunny, comece já o enredamento Eu já abriu a fenda Agora é que vocês entalaram O meu A passagem está aberta, Chaudi Conseguiste? 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 Não brinquem com você, mas vocês não sabem Olha os caras, os outros para proteger Põe o cara lá para dentro Oh meu Deus Olha, ela já, ela já, ela já se apagou Aí, metam lá este assim na ladinha, não dá Como? Ai, lá para dentro Lá para dentro Não sai Não sai, meu Ah 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 Ela velhota, meu Ah Ah ShibaSanee Vá! 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 Está ali o carro! Vá! Está ali o carro! Lado esquerdo! Estou esquecendo de pôr o carro! Era um dois! Nunca um Branco esteve no sítio onde te vou levar! Sério? O meu povo enterra lá os seus mortos há centenas de anos! E tu és quem? Tu és azul? Tu és vermelho, não é? Eis, assim, graficamente, isto há qualquer coisa. Eis, que eu vos ver a arrebentar esse tomzinho do leite. O estado de embalsensos. Não custa nada, amiguinhos. Estou lá embaixo o botãozinho, é só carregar os outros. Isto é grande da série, meu. Ainda bem que eu voltei a fazer isto. Me arrependo de nada. Pois, a seguir, vamos arrancar com o coiso, com o Life is Strange. Vocês, Life is Strange, não... Mas é giro, vocês. Passem lá que a série está a começar a ficar empolgante. Foi quando eu parei, quando ela estava a começar a ficar empolgante, né? Eu vou terminar. Life is Strange é para terminar. Mesmo que o jogo é curtinho, então, mano. Está aqui mais um cavalo. Onde será que está aqui? Será que o polo sobreviveu? Será que a velhota morreu? Shimasani? Olha a manta. Era da velhota. Eu não me lembro nada disto, Zez. Nada de nada. Uau. Nossa, mano. Não é que convém andar-se pelo caminho para não estás a profanar as coisas, não é, o Jodie? Pensa que soube um espírito. Os dois, meu. A velhota e o pai deles, o povo. Eu vejo os dois corpos e eles... São os olhos dos teus antepassados. Tenho a certeza que gostariam de ser enterrados ao lado do seu próprio povo. Podia ter salvado o povo. Não, não parei disso, Zé. A culpa não é tua. O meu pai está com a Sani e os seus antepassados. Eu poderia ter salvo com o Aiden. Antes de ficar para fora. Eu vou mandar a procura. Não faço ideia, não é? Ui? Ui? O gajo estava aonde? Estava lá em cima ou não estava? Só um bocadinho tremeu. O gajo apareceu lá em cima. O espírito. De um dos antepassados. O que é? É verdade. Só um dos attitudes. Está aqui o monstro desenhado. O espírito, o Yetzel. O Yetzel está ligado a alguém, da mesma maneira que o Aiden está ligado a nós. Ou isto já estava desenhado que nós iríamos aparecer num futuro e aquilo é a nossa caracterização. Oh my god. Está descrito. Acabaram por ficar só vocês dois sozinhos. Tu és uma parte de corações do caraças a Jody, né? Já deixaste dois todos indominados, né? Olha. Vou ter saudades tuas. Eu também. É mesmo bonita a Jody, não é essa? A personagem é feita, a caracterização é feita pela Ellen Page, que é uma personagem que existe. Uma pessoa que existe mesmo. Quem é que está ali e qual a cara dela? Um dia voltarei para visitar. Um beijinho, não é? Um beijinho, não é? É uma parte de corações a nossa Jody. Olha uma motinha Esta moto Era a mim encontrar uma moto destas Que grandes jogos Acho que eu trago para o canal Que grandes jogos A memória de vocês dos jogos Que eu tenho trazido para o canal A primeira O espírito dele está ali Será que estava para salvar os dois Estava a querer dizer que estava para salvar os dois E eu deixei-os morrer Faço ideia amiguinhos Bem bonitos as ocas Bem bonito Bom amiguinhos Vejo ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais um fantástico episódio Da Beyond to Souls Vou tentar trazer o próximo Maiorzinho Eu sei que vocês sabem estar a dizer Ah rico Mas foi emocionante Pequenino Mas bom Vá mais às vezes Pequenino Mas bom O que eu vos ia pedir Era para arrebentarem com esse like E não se esqueçam Que às 18 Vamos ter novo episódio no canal E quero contar com todos vocês aí desse lado Ok? Não se estranham Amiguinhos Com vocês é rico fazer Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Obrigado.